Eu acho que ele saberá balizar este momento. Agora, ele deve ter a sensibilidade que não teve a presidente Dilma. Não é provocar as ruas, não é de maneira nenhuma insistir numa tese que não vai sobreviver. Ele precisa de ter noção daquilo que está sendo feito pelo governo e como está sendo aceito pela população. Este é o ponto principal de um governante. Ninguém governa sem apoio popular. E, nesta hora, nós não podemos ter medo de uma antecipação do processo eleitoral, de maneira alguma. Como você vê com muita frequência no parlamentarismo. Muita frequência. Caiu o governo, caiu o Congresso, novas eleições. Ah, mas nós estamos no presidencialismo. Sim, nós estamos no presidencialismo e precisamos manter o processo democrático. O risco é caminhar para um processo de desobediência civil. É uma análise que cabe a mim, como senador da República, poder fazer, depois de uma reflexão longa e também dentro de uma análise do momento político que nós estamos fazendo. Não estou passando recado a quem quer que seja. Eu estou dizendo o que eu penso do momento político nacional. Um conhecimentoório. Cuidado. Se inscreva no canal. Obrigado.